Então, minha gente, estamos aqui começando mais uma jornada da nossa viagem para a Patagônia. Aquela é a nossa casa por esses 15 dias que vamos ficar aqui na Argentina e no Chile. Estamos adentrando a Patagônia agora. Estão aqui as nossas queridas Fran e Angelina para acompanhar a nossa aventura. Um beijo! Até mais, gente!